E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das redes sociais, bom domingo, excelente restante de final de semana, Deus sempre no comando. É tudo de nós, fora é vermente, é sim de verdade. Te agradeço, Senhor, mais uma vez, pela noite feliz e pelo sono de descanso. Te agradeço, Senhor, pela vida. Te agradeço pela oportunidade de te agradecer. Dá-me coragem, saúde, inteligência, sabedoria e principalmente humildade. Nos livra de todo mal, abençoa a mim e que as bênçãos chegadas a mim sejam estendidas a todos os teus filhos espalhados pela terra. Máximo respeito. Shalom Adonai.